Mais um vídeo aqui com vocês, viu gatas? Hoje é um dia de domingo que eu tô gravando esse vídeo, né? Aí a gente vai sair pra lanchar agora à noite. Aí o que a gente fez? Eu, nega velha e maguila. A gente ficou sem almoçar pra gente poder comer um passaporte gigante. Vocês estão lembrados que eu já fiz um vídeo aqui de um passaporte gigante? E hoje, gata, a gente vai lá no local. Porque no outro vídeo a gente pediu. Porque o Uber tava dando muito caro, né? Aí hoje a gente vai lá. Eu quero ir lá pra ver como é que é, né minha gente? Que a gente nunca foi. A gente só sempre pede, né? Pra esse local. Sem nem quanto é que tá o valor do Uber. Deu nove reais hoje o Uber, minha gente. A maguila tá vindo daqui pra ali. E da outra vez também não foi no mesmo lugar. E tava dando caro que só a bexiga. Foi no mesmo lugar, foi? Foi no mesmo lugar que a gente tava olhando naquele dia. Eu não sei por que tava dando tão caro naquele dia, não. Hoje a gente olhou aqui, minha gente. Só deu nove e pouco só o Uber. É um baratinho. Não sei, porque tem tempo que eles aumentam. E olha que hoje é domingo, viu? E naquele dia era o mesmo dia. Ou era sábado? Nem sei. Resolvi narrar aqui, minha gente, essa parte. Porque tava um barulho muito forte de carro. E sem falar que aqui bem do ladinho também tem um negocinho de forró, minha gente. Aí se eu fosse deixar com som natural, vocês não iam ouvir nada, viu? Minha filha. Só as zoadas dos carros passando e dos forrózinhos que tava rolando aqui, viu? Minha filha. E olha a maguila se balançando, minha filha. Com os forrózinhos. Quem vê, pensa que gosta, né, minha filha, do negócio de forró. O negócio dele é rock, minha gente. Mas quando ele vê um forrózinho, ele fica tirando onda pra dizer que gosta, se balançando. Menino, tanta da gente chegando pro forrózinho aqui. Vocês nem imaginam, minha filha. Cada moleque, um salto de um metro, minha filha. Aquelas botas de um salto de um metro. Diga, que as coisas tá boas aí, viu, minha filha. Tudo coroa, viu, minha filha. Coroa e chuta. Tudo bem maquiada, tudo bem arrumada. Diga, que as velhinhas tão gostando, viu, minha filha. Do forrózinho e certa era, né, minha filha. Tem que viver mesmo, né? Pra quem gosta é bom. Aí, minha filha, o passaporte gigante já tinha chegado. Vocês viram aí, minha gente. Foi um passaporte de 90 centímetros, minha filha. Maguila disse, Miriam, não peça não, de 90 centímetros. Eu disse, eu vou pedir, Maguila, que eu conheço muito bem. Tu come que só amulestra, menino, com esses passaportes. Ele disse, hoje é só eu. Eu digo, não, mas você, a gente nem almoçou. E eu tenho certeza que se a gente pedir o de 60 centímetros, não vai dar pra encher o bucho da gente. Aí, a gente foi pedir o de 90. Mas, minha filha, o bicho veio recheado que só a gota. E sobrou ainda, viu, minha filha. Maguila disse, eu não disse que a gente não ia comer todo. O caramelo tava ali, minha filha. Só queria carne, viu, minha filha. A gente deu pão a ele, ele não quis. Quando a gente deu a salsicha e a carne, ele comeu, viu, minha filha. Chega, tava roliço. Por aqui, minha filha, ele percebeu. Tenho certeza que todo mundo que tá comendo, sempre dá um belisquinho pra ele. Belisquinho ali, belisquinho aqui. E ele chega, tá roliço, minha filha. Tão gordo que tava. E olha o tamanho, minha filha, que sobrou. Aí, a moça pegou aquele depósito de isopor, né, gata? Que a gente pediu, aí, pra levar, né, minha filha? Aí, quando eu pensei que não, ela vem, Maguila, enrolando o restinho do refrigerante. Eu digo, mas até o refrigerante nem escapou. Não, não se perde nada. Tudo isso custou dinheiro. Agora, a gente deitou pra dormir, minha filha. De bucho cheio. Esse Maguila tem que dar um tempo. Mas, quem viu, minha filha, chegou, ele já quer dormir. E quando foi no outro dia de manhã, minha filha, ele ia trabalhar. Nem foi, porque deu uma dor de barriga e dá molesta. Agora, comeu agora e já vai dormir, ó. Ah, cheiro, ó. Com bucho cheio. Não, vou ficar acordado até amanhã. Tem que fazer a digestão. Ó, desliga as câmeras. Minha gente, segunda-feira agora, viu, gata? De manhã. A gente tá aqui na frente, que a gente tá esperando o pedreiro, que ele vai vir hoje, viu, gata? Hoje ele vai começar a encher as colunas, né, Henrique? É a coluna que ele enche logo ou é logo a parede que ele faz? Rapaz, ele... Eu não entendo não de obra. Primeira alvenaria, né? Primeira alvenaria? É, as paredes. As paredes, né? É, até um certo tamanho. Até um certo tamanho, até a metade. Eu não entendo de obra, não. Depois é que ele vai encher as colunas. Ó. Deus quiser, minha filha. Agora essa garagem vai sair. Aí a gente tá aqui esperando o material chegar ainda, viu, minha filha? Porque a gente comprou o material na sexta-feira, minha gente. Aí sexta-feira, aí ele vem trazer no sábado. Só que sábado eu fui levar a nega velha pra fazer o último exame, né, da cirurgia que ela vai fazer do cisto, né? Aí eu fui levar a nega velha pra fazer o exame. O rapaz vinha trazer no sábado. Eu disse a ele que não viesse porque eu não iria estar em casa. E deixamos pra trazer hoje, que é segunda. Aí ele disse que a primeira viagem ia ser a daqui. Aí a gente tá aqui na frente, já já é lixê. E o pedreiro vai chegar às nove horas, né, por aí. O pedreiro gosta de chegar bem cedo, mas como não tem material, né, então ele vai chegar mais tarde. O pedreiro tá tirando ali as coisas pra poder colocar o cimento, minha filha. A gente vai colocar um saco ali. Esse tonel, o tonel que fica lá no quintal, a gente vai deixar ele lá na frente. Pra o pedreiro encher ele de água pra ficar lá. Porque se falta água, o bichinho não fica sem água pra trabalhar, né? Abra ele direitinho. Era bom a lona, não era? Tinha uma lona, não era? Aí foi bom no mês. Joguei porque ele mijou, o cachorro mijou, tinha uma lona. Joguei porque tô no olho. Mas era bom a lona, né? Se você pegar ele, corta ele no meio. Parta ele no meio. Melhor? É pequeno esse saco ou é pressão minha? Não. Corta ele no meio, né? Pra ele ficar mais tirado. Corta ele no meio. É, se ficar mais tirado vai ficar... Fim demais, né? É. Olha o fundo dele, né? O fundo dele não abre não. Ele vem abrir que nem a boca, ó. O fundo dele é pequeno, é que nem um funil. É. Tá ligado? Tô ligado. Pra diminuir o plástico, não sei que porra é ela. É pra ficar pequeno e pra gente comprar mais. Claro. Tu tá ligado, né? É mesmo? É pra acabar logo e a gente comprar mais. É que as fábricas fazem assim. Mas tem uns que abrem até embaixo. Tem uns que ficam bem largos embaixo. Fiquei com pena, minha gente, de gastar aquele saco todinho e dei esse outro aí. Que é um saco... É aqueles bichinhos, aqueles plásticos de... É aqueles plásticos de enrolar frios. Mal a gente usa. Pra você pizar em cima. Não é melhor esse. Era bom saber o quê? Segurando. Durex. Segurando. Não dá lá pra... Dá. E... Ele tem um negocinho aí que sai fácil aí. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Agora era bom durex. Não precisa não. Segurar ele. Não precisa não. Pronto aí, ó. O outro lá. Tá. Lá no canto. Olha isso. Porque senão, minha gente, se a gente não fizer isso, aí o cimento cai no chão. Aí qualquer coisinha de água fica grudado no chão. Da última vez. Outra em cima. Ficou duro o cimento aqui no chão, minha filha. Foi babado pra eu lavar. Aí nessa hora a gente tava pegando a esteira, minha filha, pra botar aqui na sala. Pra ela não ficar empoeirada, né? Porque da última vez, quando eles tavam fazendo o alicerce lá fora, minha gente, foi tanto da poeira neste mundo que a bichinha da esteira de preta ficou cinza, minha gente. Aí eu disse, ó, Maguila, quando for começar de novo, a gente vai botar ela lá na sala, que é pra bichinha não ficar cheia de poeira de novo. Porque a bichinha tá novinha, né, minha filha? Eu digo, ó, vai que minha esteira fique velha. Eu digo, não, vamos botar ela aqui, que é melhor. Quando terminar, lá na frente, aí a gente limpa tudo e bota ela lá de novo. Porque, minha filha, isso daqui é a minha salva-vida, né, minha filha? De negócio de exercício. Ah, minha gente, eu sempre quis ter uma esteira e agora que a gente tem, a gente tem que ter cuidado, né, minha filha? Tem que ter bastante cuidado. No dia desse Maguila foi fazer estrela e começou a pular. E se mande ela, eu digo, epa, não pule não. Você tá pensando que aqui é academia? É, meu filho. Se a esteira quebrar, a gente vai ter que pagar, viu, pra ajeitar, viu? Aí eles tinham que fazer nada. Ele tá assim, você tem que caminhar que nem uma mocinha. Tem que caminhar bem devagarzinho, que é pra não quebrar a bichinha. Olha, minha gente, o que vai se acabar no restinho do passaporte agora de manhã, Maguila, viu? E chega, né, chega a ficar arrepiado. Eu tô fazendo o meu cuscui aqui, minha filha, pra tomar café. O meu cuscuzinho hoje, minha gente, com essa pimentinha aqui, gata, que eu fiz um molhinho de pimenta. Aí eu reservei essas duas pimentinhas aqui, ó. Pimenta de cheiro, ela não arde. Ela tá refogada e cozida. Vou botar por cima do meu cuscui com ovo. Vai ser esse o meu cafezinho da manhã. De Maguila vai ser... Só esse. O brebotos. Só esse. Café com pimenta, combina, né, gente? Se não combina, eu vou tomar assim mesmo. Só que essa pimenta é de cheiro, viu, minha filha? Vai um cafezinho, minha filha, porque de manhã tem que ter café. E o rapaz chegou agora, minha filha, com material. Olha, Maguila já ia comer, botou pra esquentar ali o passaporte dele. Aí o rapaz chegou. Ele tá lá na frente de castigo, esperando o rapaz descarregado. Vai lá. Minha gente, o bichinho do pedreiro vai trabalhar sozinho hoje. E aí, tu não vai nem o seu servente dele, hein? Tu não vai nem o seu servente do pedreiro hoje, hein? Deixa que comece. Vai lá. A gata já botou aqui com o cimento, ó. A machada do cara vai trazer o resto dos materiais ainda. E ele já pegou lá no tranco. Vai lá levar água. Ele está tirando ainda de tijolo. Bote ele pra seu servente. Vai lá embaixo, o pastor RH é só com a sua cabeça. É. Vai, sim. Pode botar. Eu deixo. E eu já esqueci de mostrar pra vocês, minha filha, as pimentinhas. Foi essas aqui, minha filha, o molhinho que eu fiz, ó. Lembrando que o vídeo vai estar no shot, viu, minha filha? Eu vou postar no shot, vai ser um vídeo curto. Eu vou dar um jeitinho de colocar o link do vídeo do shot aqui nesses vídeos, minha filha. Vai ficar na descrição do vídeo. O vidinho dessa pimenta gostosa, minha filha. Você que gosta de pimenta, garanto que você vai amar, minha filha, esse molhinho de pimenta cremoso. E é isso aí, minha gente, o vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima.